A CIDADE NO BRASIL PIA NÚMERO 3, para quem espirra só meia vez PIA NÚMERO 4, para quem manda juntas ao teatro PIA NÚMERO 5, para quem come a chave do trinco PIA NÚMERO 6, para quem espirra só meia vez PIA NÚMERO 7, para quem canta até cotilhar de cigarrete PIA NÚMERO 8, para quem parte nosso canoé a foito PIA NÚMERO 9, para quem se parece com o macu PIA NÚMERO 10, para quem encola seus nas unhas dos pés E como as mãos já não estão frias PIA NÚMERO 10, para quem espirra só meia vez Amém.